Bora Emanjá, bora Emanjá, bora Emanjá, bora Emanjá Se o alô quer correr o pular, o foco no peito de Emanjá Vamos animar, vamos animar Bora Emanjá, Emanjá, bora Emanjá Bora Emanjá, bora Emanjá Eu te corte, corta o meu peito, que o senhor me salvou a me dar Eu retava com Nossa Senhora, se cantar, se cantar nunca vai parar Bora Emanjá, bora Emanjá, bora Emanjá Bora Emanjá, bora Emanjá Eu vou esperar a lua voltar 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 Parou, parou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bandiga, bandigueiro, bandiga, bandiga Joga no balanço da maré